Bora continuar a nossa saga de revisão do equilíbrio químico, agora falando sobre o processo de deslocamento. O deslocamento de equilíbrio químico está baseado no princípio de Le Chatelier, que indica que quando o sistema está em equilíbrio químico, ele pode ser perturbado, e o efeito dessa perturbação causa um deslocamento. Esse deslocamento é sempre no sentido de minimizar esse efeito. Se eu estou cutucando aqui na esquerda, eu corro para o lado contrário para minimizar quem está me cutucando. São três fatores que a gente vai utilizar para perturbar um sistema em equilíbrio químico. A variação da concentração de reagentes ou produtos, a variação da pressão e também a variação da temperatura. Desses três pontos, o único que vai mudar o valor da constante de equilíbrio químico é a temperatura. Posso mexer na pressão, posso mexer na concentração de reagentes e produtos, não importa. A constante de equilíbrio químico vai ser sempre a mesma, dado que a temperatura será igual. Agora, se eu mexer na temperatura, eu tanto desloco o equilíbrio químico, como também consigo fazer com que o valor da constante de equilíbrio químico seja modificado. Bom, pensando aí então nas três possibilidades, a variação da concentração, a gente pode observar o seguinte. Se eu aumentar a concentração do equilíbrio químico, ele vai deslocar no sentido do consumo. Ou seja, aumentei no reagente, desloca no sentido, consome lá esse aumento do reagente, desloca no sentido do produto. Se eu aumentei do lado do produto, ele consome esse aumento do produto e vai deslocar para o lado do reagente. Mas o que mais acontece mesmo nos exercícios é a diminuição da concentração. O equilíbrio químico se desloca para repor aquilo que está faltando. Então, se eu diminuir a concentração do reagente, o equilíbrio percebe e desloca lá para o lado do reagente. Se eu diminuir a concentração do produto, o equilíbrio se desloca para repor o que está faltando. Falta no produto, vai deslocar para o lado do produto. Se nós mexermos na pressão, o aumento da pressão sempre desloca para o lado de menor volume, ou o menor número de mols de gases. Isso é físico. Se a gente pensar, a gente está aumentando a pressão no sistema, o volume está cada vez menor. Então, eu vou deslocar para o lado de menor volume de mols de gases. E a variação da temperatura indica que se a gente aumentar a temperatura, nós vamos deslocar no sentido endotérmico sempre. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios para colocar isso em prática. Em 2011, o Enem falou que os refrigerantes têm se tornado cada vez mais o alvo de políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido fosfórico, que é o H3PO4. Substância prejudicial é a fixação do cálcio, o mineral, que é o principal componente da matriz dos nossos dentinhos. A cara é um processo dinâmico de desequilíbrio do processo de desmineralização dentária, perda de minerais em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do esmalte do nosso dentinho é o sal denominado hidroxiapatita, que é o Ca5PO4-3OH. O refrigerante diz ele que, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH do biofilme bacteriano, a placa bacteriana que nós temos na boca, provocando o processo de desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o nível do pH, remineralizando o dente. A equação química seguinte representa esse processo. Então, nós temos aqui a hidroxiapatita, desmineraliza, gerando cálcio 2+, fosfato e hidroxilas. E o processo de mineralização vai do produto para o reagente. Considerando que uma pessoa consome refrigerante diariamente, poderá ocorrer um processo de desmineralização dentária devido ao aumento da concentração de quem? Bom, ele fala para a gente que, por conta da sacarose, nós temos uma diminuição do pH. Se diminui o pH, então a gente sabe que, consequentemente, nós vamos ter um aumento da concentração... Opa! O aumento da concentração dos íons H⁺ no meio, não é? Está ficando mais ácido. Aumentar a concentração de H⁺, olha só, H⁺ adora reagir com hidroxilas. E aqui nós temos um processo de neutralização ácido-base, não é? Se nós estamos neutralizando o OH⁻ do equilíbrio químico, então nós vamos ver que a concentração de OH⁻, ela diminui. E o equilíbrio se desloca para repor aquilo que está faltando. Por isso que desmineraliza, como ele disse, não é? Mas essa desmineralização é causada pelo aumento da concentração dos íons H⁺, que vem aí do processo de metabolização da sacarose, né? Além do ácido fosfórico que tem lá no meio do caminho também. Sendo assim, bom, OH⁻ não é, OH⁻ não é, cálcio 2⁺ também não é. Opa! Então, está aí. Na letra B, ele fala aqui o aumento da concentração do H⁺, que reage com as hidroxilas, deslocando o equilíbrio químico para a direita. Perfeito o nosso item B aí para a questão do Enem de 2011, beleza? Esse é um processo de deslocamento do equilíbrio químico em função das concentrações. Olha lá, como a gente tinha dito, muito mais comum aparecer diminuição da concentração. Diminui a concentração de alguém, desloca o equilíbrio químico para repor aquilo que está faltando. Muito bom. Olha o Nesp 2017. O estireno, matéria-prima indispensável para a produção do poliestireno, é obtido industrialmente pela desidrogenação catalítica do etilbenzeno. Está aqui. Então, tirou o hidrogênio e formou o estireno, que é o vinilbenzeno, que se dá por meio do seguinte equilíbrio químico. Então, nós temos aqui o etilbenzeno catalisado, estireno, gerando também gás hidrogênio. O ΔH, perceba que é positivo, então o processo é endotérmico. Nossa, que endo, horrível. Então, o processo aqui é endotérmico. Muito bom. Vale a pena lembrar que quando nós temos o ΔH associado ao equilíbrio químico, a reação direta é sempre condizente com o sinal do ΔH. Então, a reação direta é endo e a reação inversa é exo, certo? Analisando-se a equação de obtenção do estireno e considerando o princípio de Le Chatelier. Falou Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio químico. É correto afirmar que na letra A ele fala que a entalpia da reação aumenta com o emprego do catalisador. Não. Nós sabemos aqui, vou pegar um processo endotérmico, reagentes. Aqui nós temos os nossos produtos, beleza? Então, está aqui. A energia de ativação é sempre do patamar do nosso reagente até o topo lá da curva, onde a gente forma o complexo ativado. Se a gente colocar um catalisador, a única coisa que acontece é diminuição da energia de ativação. Mas o patamar do reagente, do ponto de vista energético, em relação ao produto com o catalisador não muda. Então, não muda a entalpia. Está falso e tem A. Na letra B ele fala que a entalpia da reação diminui com o emprego do catalisador. Falso também. Na letra C ele fala que o aumento da temperatura favorece a formação do estireno. Bom, se nós aumentarmos a temperatura, nós vamos deslocar o equilíbrio químico no sentido endotérmico sempre. O sentido endotérmico é o sentido que leva à formação do estireno. Então, está aqui que ele fala que favorece a formação do estireno. Está certo o nosso item C. Na letra D ele fala que o aumento da pressão ou de pressão não interfere na formação do estireno. Claro que interfere. Dá uma olhadinha. Nós temos no reagente 1 mol do etibenzeno, que é gasoso. E aqui nós temos 1 mol do estireno com mais 1 mol do gás hidrogênio. Sendo assim, nós vamos ter 1 mol de gás no reagente. E nós temos 2 mols de gases no produto. Se nós aumentarmos a pressão, desloca para o menor volume. Está aqui. O menor número de mols de gases vai para a esquerda. Ele fala que não interfere. É falso. Na letra E ele fala que o aumento da temperatura não interfere na formação do estireno. A gente acabou de ver, marcando alternativa na letra C, que interfere. Interfere bem. Beleza? Então, está aí. Questão da UERJ, maneiro, 2015. O craqueamento diz ele que é uma reação química empregada industrialmente para a obtenção de moléculas mais leves a partir de moléculas mais pesadas. Considerando a equação termoquímica abaixo, que representa o processo utilizado em uma unidade industrial para o craqueamento do hexano. Legal. Está aqui. O nosso reagente é justamente o hexano, que vai formar como produto o butano e o eteno, também conhecido como etileno. O processo é endotérmico e, de novo, a reação direta é sempre condizente com o sinal do ΔH. Em um experimento, diz a UERJ, para avaliar a eficiência desse processo, a reação química foi iniciada sob temperatura T1 e pressão P1. Após 6 horas, a temperatura foi elevada para T2, mantendo-se a pressão em P1. Finalmente, após 12 horas, a pressão foi elevada para P2 e a temperatura foi mantida em T2. A variação da concentração do hexano, então ele está perguntando do reagente, no meio reacional ao longo do experimento, é representada onde? Bom, em 6 horas, a primeira coisa que ele faz é aumentar a temperatura de T1 para T2. O aumento da temperatura desloca no sentido endotérmico. Sendo assim, se eu aumentar a temperatura, ele vai deslocar no sentido dos produtos, consumindo o reagente. A concentração do hexano vai ter que diminuir. A concentração do hexano vai ter que diminuir. Aqui ele aumenta e já está falso. Aqui também ele aumenta e está falso. Beleza? Legal. Então, ficamos com duas possibilidades. Aí ele fala que, em 12 horas, ele vai aumentar a pressão de P1 para P2, mantendo constante a temperatura em T2. Aqui vamos ver. Nós temos um mol de gás no reagente, com mais um mol aqui, outro mol lá. Ah, então tem um mol de gás no reagente em equilíbrio com dois mols de gases no produto. Se eu aumentar a pressão, desloca para o lado de menor volume de gás. Ah, então se eu aumentar a pressão, ele vai justamente para o lado do hexano. Sendo assim, nós temos aqui um aumento do hexano. Aqui ele coloca a diminuição. Ficamos com a alternativa letra A para essa questão da UERJ. Belezinha? Bem bacana essa questão, então, da UERJ de deslocamento de equilíbrio químico. Beleza? Muito bem. É isso aí. Bom, na próxima parte a gente continua fazendo revisão de equilíbrio químico, falando de constantes de ionização, pH, entre outras coisas. Eu te aguardo. Até lá.